É pessoal, então parece que as casas estão sendo concluídas e uma coisa que eu tava notando, né, aquela minha teoria da frente da casa, parece que eu acho que é aquilo mesmo, a frente da casa é onde você deseja que ela seja, meio que tanto faz. Se a gente for ver, olha só que interessante, essa casa aqui de nível 3, então ficou com um portão na frente, né, obviamente essa entrada é correta, inclusive atrás nem tem portão, não tem nem entrada, só tem uma portinha direto pra dentro da casa e tudo mais. Então, beleza, já essa casa do lado aqui de nível 3, ela fez um formato diferente, ela colocou um portãozinho aqui atrás, mas também tem outro portão e tal, pra pessoa entrar e mexer na parte de trabalho e tal, e na parte, né, olha só, mesma parte, só que nessa aqui tem um de madeirinha, não tem esse negocinho de pedra, né, esse portãozinho mais enfeitado, inclusive ela tá usando a técnica fantasma milenária aí, enfim, né, bem interessante. Então, me parece que é aquilo mesmo, a casa, ó, tá vendo, tem algumas aqui que fazem portãozinho na frente, outras não, certo, enfim, outras botam entulho aqui atrás também na frente, enfim, eu acho que é isso aí, cara, a frente da casa é onde eles querem que seja, ponto. Mas, enfim, mandei já fazer um monte de upgrades, vai demorar pra trazer todas essas toras aí, então praticamente vai paralisar a produção dessa região por um tempo, mas é interessante que vai começar a gerar também bastante patrimônio, então, bom, isso aí vai ajudar nas construções. Eu gostaria de fazer a tal da Manor, né, a nossa grande mansão, né, o casarão, onde pode ser, o que que é que é? Concede 250 de influência e aumenta o nível administrativo em um, não sei o que é o nível administrativo, mas seria interessante a gente fazer esse negócio, provavelmente tem upgrade até pra fazer tal. Se for pra fazer casarão, 5, né, já gastou tudo, tá vendo, né, tava pegando, tava 4 agora há pouco, eles tão pegando muito rápido aqui, tão usando pra cortar as tábuas, mas, enfim, deixa aí, deixa eu terminar essas construções e depois a gente vê. Mas, se fosse pra colocar, cara, possivelmente colocaria, talvez aqui de frente, olhando pra cidade inteira, pode ser interessante, né, inclusive dá pra ver os campos dali, seria interessante mais ou menos nessa região, quem sabe. Vamos lá então, pessoal, vamos enquanto, né, vai cortando 30 bilhões de toras ali e desenvolvendo aquela região, vamos desenvolver outras. Então, uma coisa que a gente vai precisar pros upgrades, com toda certeza, são telhas, né, telhas que a gente não produz aqui, porque a minha reserva de telhas já foi. Essa região aqui tem um depósito de argila abundante, né, então a gente pode utilizar essa região pra produzir basicamente telhas infinitas. Eu deixei um tempo, né, parado aqui e a aprovação ficou bem alta e as pessoas já se mudaram, inclusive tem algumas casas ali, né, essas que eu fui fazendo. Enfim, a gente vai precisar fazer um pouco de dinheiro pra fazer os upgrades, então vamos colocar aqui um posto comercial. E vai ser essencial. Posto comercial, pode ser, tipo, aqui? Já tô pensando em fazer uma área de carvão aqui também, mas vai com calma. E tá, vamos fazer extração aqui, uma mina. Posto mineração. E vamos fazer, então, produção de telhas. Aqui, ó, o laria. Beleza. Então. Bom, em teoria, você pode fazer aqui e conectar de boas, eu acho. Vamos ver se ele consegue passar uma rua. Consegue. Tem essa rua aqui que dá lugar nenhum. Agora tem duas ruas que dão lugar nenhum. Já vi melhores. Pronto. Deixa aí. Vamos começar a preparar. Tá começando a nevar já, mas enfim. E eu acho que eu vou fazer aqui do lado, já. Estação de comércio. Pelo que eu entendi, realmente, você não precisa ter, né, uma estação aqui, outra ali. Você só... É, tipo, mandar. Eu acho que ele faz comércio direto com armazém ou coisa do tipo. Enfim. Vamos ver aqui. Tá uma descida meio... Tá uma descida meio decidona aí, né? Vamos não fazer muita coisa ali. Construir esse bagulho X. Deixa eu ir produzindo. Outra coisa que eu tava pensando. Fazer carvão. Onde que a gente poderia fazer bastante carvão ali? Tem bastante ferro. Ferro e carvão, acho que faria sentido, né, pra... Aquecer as forjas. Apesar que lá na minha capital também tem ferro. E... Tá. Tem sete pessoas. Então, essa vila também conseguiu crescer bem. Ótimo sinal. E... Sinceramente, cara, já que a gente tem uma fazenda aqui, eu tava pensando em fazer, sabe o quê? Liberar o... Cadê o centeio? Centeio, ele é tipo trigo. Só que ele... Aceita melhor a fertilidade. Inclusive, poderia fazer. Diminuir drasticamente os danos causados por secas. Apesar que eu não vi nenhuma seca ainda. Fertilizantes. Dá uma melhoria a cercar. Permite transformar um campo de alcave em pasto. O que recupera a fertilidade rapidamente. Talvez a gente possa produzir bem mais agora com isso. Padarias também melhor. Enfim, dá pra fazer bastante coisa ali em cima. Ou a gente faz isso aqui também. Armaduras básicas pra poder fazer, então, capacetes. Após explorar armaduras avançadas e armaduras mestras, permite a produção de cotas de malha. Aqui, ó. Avançadas e mestras. Ah, olha só. Podem ser usadas para melhorar os vassalos. Eu não sei se isso é uma mecânica que tem no jogo, mas eu achei muito legal que existe uma menção disso aí. Tá, primeiro vamos nisso. A gente já tem... Já tá conseguindo se virar aqui com o trigo, né? Então, deixa quieto. Depois a gente vê esse negócio. Tá, vamos fazer o seguinte. Você, oficina do ferreiro também. Fazendo espadinha pra vender. E esse aqui, lote senhorial, nível 3. Podia preparar nível 3, mas também já podia fazer aqui, ó. A moraria já vai produzindo. Faz dois. Acho que um pra cota de malha e outro pra capacete, né? Faz dois aí. Muito bom. Tá, a gente tá faltando um pouco de gente aqui pra trabalhar. Isso é porque a população excedente que tá vindo aqui nas cidades, nas casas de nível 3, lembra que eles só trabalham na própria oficina e tudo mais. Então, eles não vão ajudar nas outras tarefas, por exemplo, se eu precisar de mais madeireiros e derivados. Então, essas pessoas aqui, a gente tem que esperar que eles se mudem mesmo pra essas regiões. Mas sim, o dinheiro tá subindo muito, muito bem. Tá sobrando tronco ainda não, né? Produção concluída. Posto comercial. Emeryute. Boa. Emeryute, então, faz o seguinte. Já vai começar aqui a vender. Tem alguma coisa em excesso? Tem 197 de carne. Ah, é porque é um depósito abundante de carne, verdade. Como eu queria... Mano, como eu queria poder vender carne lá pra cima, mas não dá. Porque tá bugado. Tá, tem couro infinito. Eu acho que eu posso fazer, então, o seguinte. Uma rota comercial. De couro. Né? Com tanta caça assim, certamente vai ter bastante couro pra vender. Eu quero exportar aqui tudo que for acima de... Sei lá. 60. Extras. Manda ver. Isso aqui já vai pagar todos os upgrades que a gente precisa fazer, né? Aqui também a gente vai precisar, então, de você. E vai precisar também de alguém na olaria. Beleza? Beleza. Talvez um armazém localizado, né? Dedicado a essas construções. E se for pra fazer, então, talvez um negócio de carvão. Será que eu faço carvão aqui? Enfim. Por enquanto, se dedica a esse negócio aí. Vamos ver se vai dar certo. Consegue vir aqui, então, trazer. Vou precisar de uma mula, mas no caso eu não tenho. Eu gostaria, então, de... Conectar barter com enxal. E aí eu vou mandar... Telhas. E lá, como eles têm uma produção excedente de várias coisas, eu vou fazer o seguinte. Traz escudos grandes. A gente importou umas lanças. Não sei se a gente tem o suficiente. Tem 27 lanças. Já dá pra fazer uma milícia aí da hora. Inclusive, já manda fazendo aí. Tá, em merote. E em merote também tinha que ter a própria milícia, né? Hmm. 27 lanças. Tá certo. Conceiro de milícia. Vai começar a preparar, né? A gente vai começar a importar, então... Em troca de telhas, a gente vai começar a importar, então, escudões. Que, por sua vez, a gente tem 69 ali, então, tem o suficiente pra suprir toda essa galera. Muito bom. Daria pra trazer até umas lanças aí de novo. Eu tava fazendo uma entrega? Como é que era? É, ainda tá levando as lances lá, né? Provavelmente uma carne por uma lança. Que não é algo muito eficiente, mas tudo bem. Como é que tá as pessoas? Tá vendo? Tem alguém trazendo aqui os materiais. Boa. E tem outra pessoa ali trazendo também. Ninguém tá, de fato, indo levar alguma coisa, não? Buscando mula. Buscando mula. Buscando mula aonde? Hmm. Você vai buscar uma mula ali? Vale a pena a gente ficar de olho pra ver qual que é a ineficiência que tá rolando aqui. Vamos lá. Você tá levando, tá indo buscar uma mula aonde? Cadê essa tal da mula? Exato. Tá vindo aqui usar essas mulas. Aí ele pegou ali. Bugou e foi embora. Hmm. Esse negócio aqui, o posto comercial de rebanha, realmente tá bem bugado. Ele tá conseguindo trazer, né? Comprar animais e tudo mais. Então, destino. Tá vendo que ele estima esperando, esperando, esperando. Destino. Mas, de resto, cara, vou demolir. Tá muito bugado. Com as mulas aí, boa sorte. Aí. Trouxeram, tiraram as ovelhas daí. Muito bom. Mandaram lá pra cima. E essas duas mulas aí, que estão bugadas, né? A gente vai fazer o seguinte. Vou tentar fazer um pós de amarrar. Deixar ele mais ou menos centralizado aqui. Só pra mulinha. Cabe aqui? Cabe. 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 Mais ou menos assim. Lembrando, sei que tem muito pouca tora, mas... Quer dizer, tinha muita pouca tora. Agora tem bastante. E aí, Fico. Fez aqui a armureia? Fez. Então, geral, quero fazer. Tá, ele faz o capacete. Negócio de ferro. Pá, um capacete. GG. E esse capacete provavelmente tá sendo enviado. Ó, quatro capacetes aqui. Quatro capacetes aqui. Quatro aqui. Tá sendo distribuído pra população. Muito bom. Tem duas armorarias. Mas, essa aqui só faz o capacete. A cota de malha, então, a gente provavelmente precisa disso. Isso. E depois a armadura de placa ali embaixo. Ok. Pra fazer isso, a gente vai ter que upar um pouco mais o nível. Pra upar mais o nível, a gente tem que ter, então, mais... Seis lotes senhoriais de nível 3. E ao mesmo tempo que não para de desenvolver os de nível 2. Porque, pelo jeito, vai ser necessário. Tá? Existe algum excesso de algum bem... Bastante pão. Maçã, obviamente. Tem bastante também. Eu realmente deveria fazer um... Com a quantidade ridícula, né? Que a gente tem de maçãs. Eu vou fazer, então, um celeiro só de maçã. Talvez daqui vai trazendo. Ou talvez trazer aqui do lado mesmo, só pra vender. Certo. Só que... Eu acho que cabe. Vamos ver. E beleza. E aqui é a produção de telhas. Já tá trazendo. A argila tá vindo. Beleza. Poderia até produzir mais se quiser. Mas o importante é que tá sendo concluído. 5 pessoas livres. Dá pra fazer mais algum upgrade. Manda. Certo. Dinheiro 200. Então já dá pra fazer até outros upgrades aqui, né? Se a gente quiser fazer, então, uma parte... As hortas e tal. Fá. Joga. Mas tudo bem. Uma hora a gente vai ter que fazer isso mesmo. Vai preparando aí pro... Pra próxima estação. Certo? E aí? Como é que tá aqui desse lado? 10 pessoas livres. Perfeito. Ah, falando em pedra. Sempre tem um depósito. Cara, não tem um depósito eterno de pedra? 1, 2, 3... Tem ali. Possível. Ou a gente importa também, né? Não precisa ter um depósito de pedra nem nada. Mas sim, a gente pode fazer um de pedra aqui. A gente pode fazer um de pedra aqui. Ou não, né? Faltam duas toras. Deixa eu ver o que tá acontecendo. Tá parado há um tempo, né? Não tá usando tudo pra upgrade. Beleza. Bota umas duas famílias aqui trabalhando. Aqui também fazendo... Tábuas. Realmente vai precisar de mais gente. Ok? Vai desenvolvendo aí. Esse aqui é o lugar das bagas, né? Paraíso das bagas. Infelizmente, novamente, não dá pra transportar tão fácil. Mas o que a gente pode fazer é uma produção... Que talvez não dependa de importação de... Qual que é o nome? Tingimento. Dá pra fazer, então, algumas... Uns crafts aqui com esses negócios. Então faz o seguinte. Com as bagas. Ah... Tá. Eu acho que eu não preciso de um específico. Eu vou precisar, então, é de uma estação comercial... Pra poder fazer dinheiro. A gente vai exportar um pouco de tinta aí. Pode ser? Vai preparando aqui. E aqui a gente também tem... Algum excesso de alguma coisa? Não, né? É. Poderia fazer também, né? Exportação de tinta pra cá também. As armas podem vir todas daqui. 800. Dinheiro não para de subir. Muito bom. Dá pra fazer o casarão? Dá. Fizer o casarão, então. Deixa eu ver. Tem alguma coisa que sobe. Tudo mais ou menos plano. Então, vamos fazer um casarão aqui do lado. Na frente da casa. Daqui da cidade. Dá pra olhar pra lá, pra cá. Também deve fazer centralizado, né? Mas no meio da muvuca, será que combina? Na área industrial aqui, com fedorzão também. Acho que não. Eu acho que realmente faz algum sentido fazer aqui. Olha só que interessante. Posicionar estradas e muralhas. Adicionar um... Oh, interessante demais. Faz o seguinte, então Casarão Ele vai fazer um casarão Não é essa fuleiragem aqui, não Tá vendo, pessoal? Tô deletando o casarão aqui Só pra mostrar pra vocês, né? Mais ou menos as mecânicas, né? Vamos supor que você vai construindo e tal Tipo, faz um checkpoint também Bem interessante Eu tava pensando em colocar ele isolado Mas também daria pra colocar aqui no meio das ruas Ok? Muito bonito Qual que é o grande problema? O problema é Olha o custo aqui de madeira Então vamos supor que eu vou colocar umas torres externas também Pra defender a... Tem ouro aqui e tal Talvez botar uma ali Botar uma aqui Cada uma delas também parece que aumenta Então, deixa eu ver Adiciona 10 espaços de guarnição Então, né? Pra botar umas defesas e tal Enfim O que me parece que vai gastar bastante madeira Então eu gostaria de ter pelo menos uns 100 troncos Antes de mexer com esse negócio E como eu fiquei uns 10 minutos lá Tentando ver como que eram os comandos de construção Eu resolvi, então, cancelar Porque no final não deu em nada Então, cortando essa parte do vídeo Vamos continuar Ah, meu objetivo agora É juntar um monte de reserva de tronco Porque não tem reserva de tronco Simples Porque eu tô basicamente colocando tudo na cidade Tá um monte de coisa pra fazer upgrade ainda, né? Algumas já fizeram alguns upgrades E muitas outras ainda estão aguardando, né? Materiais e tudo mais Pra continuar fazendo os upgrades, inclusive Mas essa aqui pode fazer E essa aqui também Armouraria também poderia, em teoria, fazer E se quiser também vender Excedente de capacete Que com certeza uma hora vai começar a sobrar, né? Então, já te prepara aí, capacetes A gente vai começar aqui Cadê? Uma rota Já prepara pra exportar mais do que 20 de reserva Inclusive, vamos começar 15 Mais do que 15, ó Inclusive, tem 47 e tal Tem bastante sempre sobrando, né? Beleza, vai preparando aí Inclusive, eu acho que eu podia até ter Lanceiro Milício Tem 3 ali, ó Escudos chegando Então, realmente estão enviando aí os escudos Lá pra baixo, né? Então, a troca tá vindo Deve estar chegando, então, um pouco de madeira De madeira, não de telha E qual é o valor da troca? 1.3 Quase 1 pra 1 Então, eles estão levando aí várias telhas E trazendo alguns escudos aí de volta Excelente É você que tá trazendo? Esse aqui, acho que é um comerciante com dólar, né? Passando Tá Enfim Tá dando certão A gente tá fazendo comércio Tá trazendo, então, equipamentos pra armar e defender essa cidade Eu gostaria, então, de armar e defender esta cidade aqui também Tem 10 pessoas ociosas Excelente Dá pra fazer já alguma coisa aí Cadê? Essa parte aqui de mato vai me matar, viu? Seguinte, vamos começar, então, a fazer um comércio Que a gente pode fazer Tábuas Tábuas pra vender sempre dá Forte mais do que Sei lá 60 E aqui, realmente, a gente pode vender bagas se quiser Dá pra exportar Na verdade, bagas não, né? A gente ia fazer vinho Vinho não Pintura Tituraria, tá? Exportar Qualquer coisa em cima de 20 pode vender E aqui a gente ia produzir, então Regimento manda ver Inclusive, tem um rico aqui de... Não, não é rico aqui Isso, poderia vender lá um pouco de couro também Ou, né, matéria processada do couro também Poderia ser uma coisa vendida aí Mas, enfim Vai preparando aí uma galera Isso, transportando, estocando os produtos Daqui a pouco a gente começa a vender, então Tintura GG Inclusive Cavalos, né? A gente poderia ter alguns cavalos Alguma coisa Temos Um Oi Fazer um upgrade aqui Aí eu vou trazer mais um boi Depois eu trago uns cavalos A gente vai tentar fazer um por um Porque parece que é meio bugado também Esse negócio E você não consegue Relocar, né? O animal que Tá preso aqui no lugar Então depois Se vier um cavalo pra cá Ele vai ficar aqui Até a gente destruir E ver como que vai fazer, né? Se dá sorte dele ir pra outro lugar Mas, enfim Aqui pelo menos Tá fazendo dinheiro, né? Quer dizer, vai fazer dinheiro Aqui já tem 480 também Então o dinheiro não é mais um problema Tá fazendo essa parte aqui Tá nível 2, né? Podia já fazer É, deixa o nível 2 aí Produzir, então Calinhas E muitas hortas Mortinho aqui Produzam Pronto Alimento Variado aqui Vai ter naturalmente Sem a gente ter que fazer Muito esforço Perfeito Benchal construiu aqui A construção Celeiro Boa Tá, esse celeiro Então era Para justamente Lidar com esse excesso De maçã aqui, né? Que inclusive Tá conseguindo até vender Bastante, mas Avançado Vamos lá, então Proíbe tudo Deixa Ó, maçãs Certo 500 maçãs aí Acho que é mais o suficiente Deixa a galera aí trabalhando E aí o celeiro aqui Que a gente tem do lado Não perca tempo Carregando maçãs Deixa pra ele Estão bem movimentados Esse mercado, hein? Passando dinheiro ali Comprando provavelmente Cerveja, né? É isso, exato 20 cervejas ali Mas O mercado em geral Tá dando um bom lucro Então tá tudo certo Como é que estamos Nossos soldados aqui 12 capacetes 13, 13, 13 Tá quase todo mundo Com capacete É um avanço, né? Ter capacete Ajuda bastante Tem a Gambazon também Que a gente pode usar Qualquer nome Ter alfaiataria, né? A gente teria que fazer Eu tô fazendo capas Mas se fosse pra fazer Gibão Gibão de batalha A gente teria que fazer Tecido de linho Pra fazer tecido de linho Infelizmente eu acho que Não tenho possibilidade Nenhuma, pessoal Horroroso Terrível E monstruoso O território que teria Seria do nosso amiguinho Ali de cima Então, sendo assim Como eu não vou ficar sem A gente vai então Usar o poder do comércio Agora vem a dúvida Tecido de linho Beleza Se eu importar Ele vem custando 4 cada Se Eu pegar O linho O porto valendo 2 Aí eu posso processar aqui Eu acho que Vale mais a pena Vamos ver Importar Eu quero ter uma Reserva aí De 50 Certo? E a gente tem Por exemplo ali Oficina e tecelagem Eles funcionam Tá linho também? Deixa eu ver Eu acho que sim, né? Lã Produzir fio de lã E linho Para produzir tecido de linho Lã ali Ele está sobrecarregado Pelo visto Inclusive, deixa eu ver Quanto tem de lã No geral O jogo Se bem que Podia mostrar Melhor Jogo Tá, vamos ver Aqui o negócio Reservas Tecido está 100% A gente tem aqui Capas Fios de lã E couro Ok Tem vários materiais Fazem grande Tem 16 fios ali De lã E Tem apenas dois aqui E tal Eu estou com medo De que não seja o suficiente Talvez ele esteja entupido Por falta de infraestrutura Talvez um armazém Focado só nisso aqui Não seja uma má ideia Em roupas e derivados Deixa eu ver aqui Esse armazém grande Ah, ele tem 33 aqui 40 e poucas capas Hum É Realmente tão Talvez eu devo até Fazer uma Abrir uma rota aqui De comércio Para vender o excedente De capas Mods Tá, capas Cortar mais do que 40 Certo Deixa aí Vamos vendendo então As capas Tem uma coisa Tem 40 capas lá Mas aqui dentro Tem mais 60 Então claramente É o que está contando Só no armazém Eu acho que até posso Vender um pouco mais Desse negócio As companhias mercenais Disponíveis Ok Mantenho aqui o excedente De cerveja Beleza E a grana Tá muito bom Ele dá de inimiga Avistada Que lado Ah Bem aqui mesmo Filha da mãe Aí Trolagem Venham todos Soldados Vão estar nos campos Aparentemente Deixa não Cara que da hora A luta no meio Da cidade Meio baleia né Se eles queimarem As coisas aqui Mas Muita flecha vindo Vamos ver Quem está com o capacete Será que dá para identificar Aqui ó Os que tem capacete Os que não tem Olha que da hora Ah mano É muito da hora É isso Eu nem vou mexer Vou deixar eles lutando Eu vou ter que mexer Esses aqui Oh Oh Bom Eles se viram Estou vendo Alguns bandidos Capacete aqui O cara aqui Não é capacetado Não Esse aqui ó Galera fugindo Galera fugindo E vocês Não conseguem acertar Lá no fundo Não Conseguem Conseguem Consegui acertar alguns Boa Matou três ali Muito foda né Cara Cara Eu acho a ideia Desse jogo Muito legal Mano do céu Morreu uma galera aqui Deu para perceber Mas tudo bem Podem voltar para o trabalho Daqui a pouco chegam Os coveiros Deixa eu ver Eles ainda estão trabalhando E nem vocês falaram né Corpo perto do rio Jogado Apesar que não era rio Era rio Não não Enfim Não dá praga não Está tudo certo E segue a vida né Pegou ali Não tem acho que animação De carregando o corpo Ele faz mais ou menos Isso aqui ainda No momento Acho que no futuro Deve ter alguma coisa assim Mas Muito bom Lembrando que Esse tempo aí Que a gente perde né É Mão de obra a menos Então Prejudica né Um pouco A nossa produção Aqui nessa vila Nesse meio tempo Então a gente continua importando Sei lá Cerveja Várias outras coisas Ao mesmo passo né Que Dá essa parada aí No trabalho Enfim Está começando a processar linho Certo Com processamento de linho Então a gente pode Pensar em fazer talvez Alfaiataria Mais uma Talvez até de sapataria né Fazer sapatos Vamos fazer alfaiataria aqui E muito provavelmente Já fazer alguns upgrades Vá para o próximo nível Quatro famílias de nível 3 Nível 2 Está faltando as toras É as toras vão ser Um verdadeiro problema Cara Pensando em fazer Uma Acho que eu vou fazer isso mesmo Vou fazer mais um produtor Quer dizer Cortador de lenha aqui Do mesmo jeito Que tinha antes Só para Produzir um pouco mais Para ir um pouco mais rápido Depois eu deleto Eu também vou precisar Acho que de um armazém Verdade Vou precisar de um armazém Maior de Toras e tudo mais Tem jeito Estou pensando até em Deletar isso aqui E transformar em Em fazendas É um pouquinho do solo Relativamente fértil Que a gente tem Está aqui também Não seria nem uma ideia Fazer uma fazenda ali Alguma coisa do tipo Uma coisa Você está ocioso Beleza Estou precisando de mais um Para trabalhar Acho que era Sim Eu já microgerenciei aqui Tudo pessoal E eu coloquei todo mundo Trabalhando aqui Com famílias próximas Certo Então todas as famílias aqui São próximas Acho que tinha um Que não era Esse aqui é daqui Esse aqui era Daqui Era você É tu E vocês Também daqui É eu acho que na verdade Está todo mundo aí Ah esse aqui Verdade Esse aqui que eu tinha Tirado todo mundo E aí empregou uma galera Lá dos Quintos Inferno Está vendo Então se tiver gente ociosa Seria interessante Mandar para cá Quantos que nós temos Tem três Rebanho Ocioso 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 tem Pode vir aqui trabalhar Então Que fica mais eficiente E por último Aqui a gente vai pegar Então Essa outra casa Está sobrando E manda trabalhar Aqui na cabana de plantio Só para gerar Um pouco mais De árvores que eu estou vendo Aqui que eles estão Consumindo aqui Todas as árvores E não estão plantando Acho que rápido O suficiente Então É isso Nossa campaninha de mercenários Beleza Como é que a gente está armado 20 capacetes Cada um E lá embaixo Lancero de mêreute E lancero local Muito bem, senhoras e senhoras. Obrigado. 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 Obrigado.